Não tem alegria maior do que quando você chega em casa e ter esse amor incondicional que eles me dão, né? Basta você olhar pra um cãozinho que você já tá feliz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ufa! É de perder a conta tantos pets que ali se tem. Mas por aqui não tem bagunça não. Cada um dos dez cachorrinhos tem identidade, certidão de nascimento e, claro, a caderneta de vacinação em dia. A Alice escolheu raças que se adaptam muito bem a espaços pequenos, já que a casa só tem dois quartos, a sala e a cozinha. Mas tudo é preparado, inclusive com pequenas grades que separam os ambientes. Mas na hora de dormir, não tem jeito. É todo mundo junto. E olha que farra isso aqui, hein? E pra manter essa turma alimentada, bem cuidada e saudável, a Alice faz um grande esforço, pessoal e financeiro. Eu acho desnecessário você estar direto em pet shopping. Então, assim, diminuir um pouco os meus gastos. Porque o gasto mensal, somando ração com a manutenção, dá em torno de mil reais cada cão. Como que eu ia ter isso? Quem tem um animal de estimação sabe como esses bichinhos fazem parte da família. Mas nem todo mundo tem condições de cuidar da saúde dos pets. A Delegacia do Meio Ambiente sempre se depara com situações onde não falta amor, mas dinheiro. Sempre vamos ao local, averiguar se existe ou não maltrato. E muitas das vezes, nós percebemos que não existe o dolo de maltratar. Mas a falta de condição financeira de tratar aquele animal que se encontra doente. Segundo o Censo Animal, feito pela gerência de zoonoses, Teresina tem atualmente 149 mil cães e gatos. Quase metade das casas da cidade tem algum animal. É tanto bicho que, em média, há um cão para cada sete habitantes e um gato para cada 23 moradores de Teresina. Mas o Censo também mostrou um dado preocupante. 68% dos felinos têm livre acesso às ruas. E 26% dos cachorros também estão nessa situação. Para atender essa população enorme de animais, um projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa para criar o primeiro hospital público veterinário do Piauí. A ideia é que o hospital seja vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e seja construído e mantido com recursos do Tesouro Estadual e emendas parlamentares. A ideia que nós temos é que os animais de estimação, tipo os cachorrinhos, os gatos, na nossa população de baixa renda, que não tem condição de fazer um tratamento, por exemplo, calazar, que não tem como dar as vacinas, fazer a castração, fazer os exames laboratoriais, fazer fisioterapia, e que essa população de baixa renda, ela possa ser atendida pelo hospital público e seus animais de estimação. Principalmente os abandonados, né? Porque muita gente, assim, dá água e comida, eu já faço isso quando eu vejo na minha porta. Mas, assim, e o cuidado da saúde? Para a mãe do Hércules, Ilo, Ero, Zeus, Hera, Alice, Enzo, Évila, Larice e Royce, essa é uma grande e boa iniciativa. Eu espero que seja aprovado isso aí, porque todo mundo precisa, né, de um hospital, um hospital público. Eu espero que seja aprovado isso aí, porque todo mundo precisa, né, de um hospital, 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 né,